Família, tamo de volta com o canal e olha quem já chegou aqui pra perturbar Vambora gente, a gente vai voltar com o conteúdo já fazendo merda, já vamos começar a tontear o GG, fala turma Olha o Alvindiano, a coisa mais linda do mundo, faltando um pedaço Então, a gente vai ali, pro lá o GG, tá ligado? Porque ele só faz merda, o cara não troca o óleo da moto Pra quem não conhece, GG é o famoso Tigger do Thiago Ventura Fala 300, fala 300 É, agora cadê o óleo, mano? Ele tá tomando conta da loja, a gente vem aqui procurar o óleo, vou passar óleo na corrente Mal se sabe o rapadeiro, acho que eu vou vender, é mijo O funil? Tá bom, mas tá ruim Tem azeite ali também, azeite de fumaça? Não sei, velho, acho que não Olha o funilzinho, funilzinho Olha aquele dia não trocou a óleo da moto, botando o copo de chato Olha o cara do funil aí Vamos lá, agora é só arrumar o pincel Não, mas o pincel é pra desfaça que não vai passar na corrente Não, o funil pra botar no escatório da moto Puta que pariu, mano Ah não, vai pingar com o funil Mano, o bolo era um pincel mesmo E se a gente molhasse o pincel com óleo e passar só em volta do escapa assim, então lá perto do escapa isso aí? Não dá bom não Será que não vai fumaça não? Porque vai esquentar o escapa Vai ficar pretão o escapa, aí dá pra ver Vamos tacar óleo nessa porra, mano Taca logo que eu tenho que estar nisso de centavo Olha que merda Estou tomando fumoça Tá bom Vamos gravar, tá dentro lá Caraca, que é o pau, seu polícia Para de fumar de cima, calvície Caralho Você é louco, Joe? É rapaziada, o bagulho já foi feito já Agora nós temos que esperar ele sair para fazer alguma coisa Como? Eu estou gravando com a câmera assim Agora vamos esperar ele sair Vamos embora E a marra é o dobro do valor, mano E ainda mais cripto O cara só quer andar Não bota um óleo na moto É igual esse daqui Esse daqui não bota um óleo Mas é a Honda Não é a marra Nem cancelirou o bote? Ele está adiantando E aí? E aí o quê? E aí o dinheiro? Vamos começar a fazer o trânsito Vamos trocar o óleo da Rádio Lá, o final de semana começou Nem lá Não, final de semana Vamos trocar logo o óleo, mano Comprar o óleo lá, vocês Aproveita que eu estou de bobeira Vamos embora, família Vamos ali gravar uns conteúdos Essa porra está fumando, hein GG, olha essa moto Para aí, para aí, para aí Falei que é da porra Olha o mecânico Acelera Caralho Liga aí, mano Tem que ver se não é assim Pode estar misturando Água e óleo Água e óleo não Viu? Falei que estava Para dar ruim Caralho Só faz o primeiro sede Vai te matar, moleque Verdade Fica, a gente está com a óleo Vamos logo lá para o Steve Vamos logo lá para o Steve Que merda que esse mulher Conseguiu fazer, mano É, quer ficar Como é que ele reduz? Como é que ele reduz? Ah Toma ali o prejuízo Mano, e daí pelo barulho Que ele fez aqui Ah, deu, deu Mano, pelo jeito Isso daqui É anel de segmento, velho Vem quanto é que é o kit Anel de segmento Olha o barulho que estava fazendo Mano, 329 Para a mão de obra Não, estou Só a senhora Fudeu o sininho da moto, velho Não, calma aí, cara Só para eu ver, só Pelo menos tu vai ter que gastar 300 conto, né? Por quê? Vai ter que gastar um pouco mais Calma aí, cara O que que tu tem a dizer sobre isso? Não, eu não tenho a dizer nada É só escutar Vamos ver, cara Deixa eu ver Liga, mano Para tirar o escapamento O coisa do escalofri Vamos ver, cara Nós botou o óleo do escapamento, bombão Ah, te fudê, porra Caralho Liga aí, liga aí Já estava pensando O Sérgio vai falar Vai, cara Agora tu quer ligar, né? Porra, eu estou mandando o cu Acho que o Jair já bateu o motor na Cripto Ah, quase, cara Olha isso aqui Olha aí, Jú Olha aí, Jú A colagem foi essa daí Se não fosse o Xandei com essa ideia maravilhosa Eu não saberia fazer Aí, Xandei, você sobrevivendo Tem conversa sim O Xandei sobrevivendo durante um mês em casa Tem conversa aqui Que prova que foi você Eu tenho provas aqui no meu telefone Que foi você que botou o óleo na moto Ih, vai Foi eu que botei, Marquinhos Dei ideia Eu dei ideia Que história é essa Mas tá bom Pelo menos o GG agora já está mais tranquilo Estava com medo Não, não quero saber, mano Se eu tomar as coisas Eu não podia também Onde é, rapaziada? O vídeo foi aqui Deixa o like aí Aqui, ó Se inscreve no canal A gente vai pegar ele A gente é mal Você falou isso aí Aqui, ó Aqui tem mais pra cima Ai, gente, irmão Vou jogar Vou passar aí Vou jogar Olha no escape da moto Viu? Isso aí não foi eu não, cara Foi inteligência artificial Ah, agora foi, né? Então valeu, rapaziada Deixa o like aí no vídeo Quem quiser comprar 1.200 Está ali, ó Tá vendo, cara? Quem quiser mais trollagem com o GG Já comenta aí Fala, Queixado Fala 300 Fala 300 Fala 300 Fala 300